A Voz do Homem 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 Ai meu Deus E palpite infeliz A Voz do Homem 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 É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver a vida, é curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existem milhares do mundo Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver a vida, é curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existem milhares do mundo Hoje apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclama A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade O ressentimento para mim Não combina com o meu proceder Prefiro manter a esperança que vai ter um fim Esse meu tormento e assim dizer Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver a vida, é curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existem milhares do mundo Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver a vida, é curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existem milhares do mundo Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir Sereia mora no fundo do mar, mas eu disse na areia Na areia, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar Quando ela foi embora, sem batismo e sem adeus Como um barco que navega a buscar mares ateus A distância que devora no horizonte a minha voz Não me traz o amor que existiu entre nós na areia Oh, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar Na areia, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar Eu não juro, embora creia, em mulher assombração Sem ter nome na areia, sem ter fé no coração Esperei dentro do tempo, mas o tempo acabou Até o meu pensamento marca a revolta areia Oh, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar Quando ela foi embora, sem batismo e sem adeus Como um barco que navega a buscar mares ateus A distância que devora no horizonte a minha voz Não me traz o amor que existiu entre nós na areia Oh, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar E eu falei que na areia Na areia, na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar E eu falei que na areia, na areia foi meu amor procurar Sereia, sereia, sereia mora no fundo do mar E eu falei que na areia, na areia foi meu amor procurar Enfeitaram de arroz e flores, becos e vielas É festa na favela pretinha, danzela, hoje vai se casar Pisando sobre pétalas de rosas Lá vai a pretinha dengosa se encontrar Com a felicidade no altar Lá vai ela, lá vai ela Sobretuado o sino da capela Lá vai ela, lá vai ela Sobretuado o sino da capela Fadada naquele vestido branco Sob a grinalda, um branco rão A sensibilidade misturava-se Com dádivas que Deus manda do céu Essa cena presenciei no juramento Que tocou meus sentimentos, mexeu com meu coração Minhas lágrimas rolaram E se misturaram com a poeira do chão Seu doutor Ai, seu doutor Seu doutor No morro não é só batizado nosso senhor Lá tem lindos casamentos Tem o seu convívio social Mas é preciso que a dor na sociedade Se compenetre da verdade E não o torne assim tão marginal Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Fadada naquele vestido branco Sob a grinalda, um branco vel A sensibilidade misturava-se Com dádivas que Deus manda do céu Essa cena presenciei no juramento Que tocou meus sentimentos, mexeu com meu coração Meias lágrimas rolaram E se misturaram Com a poeira do chão Seu doutor Ai, seu doutor Seu doutor No morro não é só batizado nosso senhor Lá tem lindos casamentos Tem o seu convívio social Mas é preciso que a dor na sociedade Se compenetre da verdade E não o torne assim tão marginal Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Lá vai ela Lá vai ela Sobretuado o sino da capela Amarela, amarela Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor É ela, maravilhosa e soberana De fato nilopulitana Enamorada desse meu pai É ela, a deusa da passarela Razão do meu cantar feliz É ela, um festival de prata em plena pista É o sorriso alegre do zampista Ao ecoar do som de um tambor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Beija a flor, beija a flor Minha escola, minha vida, meu amor Vamos lá É ela, maravilhosa e soberana Essa é a coisa bonita De fato nilopulitana Enamorada desse meu pai É ela, a deusa da passarela É ela, a deusa da passarela É ela, o festival de prata em plena pista É o sorriso alegre do zampista Ao ecoar do som de um tambor Beija a flor, minha escola Minha vida, minha escola Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor É ela, maravilhosa e soberana É ela, maravilhosa e soberana É a deusa da passarela É ela, a deusa da passarela É ela, a deusa do meu cantar É ela, o queixo de prata em plena pista É um sorriso alegre do zampista Ao ecoar do som de um tambor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Beija a flor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Obrigado, beija a flor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Beija a flor, minha escola Minha vida, meu amor Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Daí o que a gente merecia Apesar de tudo estamos vivos Pro que der, que vier, prosseguir Com a alma cheia de esperança Enfrentando a herança que tá aí Meu Deus do céu Nós atravessamos mil saras Eu nunca vi gente melhor pra resistir A tanta aridez A triste estupidez A cada um por si Ao brilho da ilusão Digo na maior Digo na maior, melhores dias virão É um desejo deste enorme coração E vamos nós E vamos cuidar das lucerais E vamos tratar dos postulais Justiça é médio sensacional Pra recuperar nossa moral E pra fortalecer o ânimo E pra fortalecer o fôlego Um vinho constituinte popular Para reforçar a saúde nacional Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Daí o que a gente merecia Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Daí o que a gente merecia Apesar de tudo estamos firmes, o que deve vier prosseguir Com a alma cheia de esperança, enfrentando a herança que tá aí Nós atravessamos bizarras, e eu nunca vi gente melhor pra resistir A tanta ilícita, a triste estupidez, falta não conseguir Ao brilho da ilusão, vivo na maior, melhor em si é que não é um desejo desse enorme coração E vamos cuidar das luzes erais, e vamos tratar dos postulais Justiça, remédio sensacional, pra recuperar nossa moral E pra fortalecer o ânimo, e pra fortalecer o coletivo Um guio constituinte popular, para reforçar a saúde nacional Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Pra ir o que a gente merecia Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Daí o que a gente merecia Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Bom dia, bom dia, bom dia Eu sei você Anda agora suspirando o amor Razão não tem Pra você ficar sozinha Sei que anda preocupada Por não ser mulher amada Sua curiosidade lhe desperta Sua consciência pesa Se você passar por mim Eu sou a lembrança simplesmente amor Se você passar por mim Eu vou no mormaço do tempo que já se passou Sinto a raiz desse germe que não germinou No meu coração Existe momento excitante importante na vida Essa tal felicidade Perdida que o tempo apagou Se você passar por mim Eu sou a lembrança simplesmente amor Se você passar por mim Passa por mim Eu sou a lembrança simplesmente amor Eu sei você Eu sei você Nada agora suspirando o amor Razão não tem Pra você ficar sozinha Eu sei você Eu sei você Se você passar por mim Eu sou a lembrança simplesmente amor Se você passa por mim Eu vou no normaço do tempo que já se passou Sinto a raiz desse germe que não germinou No meu coração Existe um momento excitante importante na vida Essa tal felicidade Perdida Que o tempo apagou Se você passa por mim Eu sou A lembrança simplesmente amor Se você passa por mim Eu sou A lembrança simplesmente amor Se você passa por mim Passa por mim Eu sou A lembrança simplesmente amor Alô meu povo Se liga nessa Porque nesse samba Vou contar a história do malandro Garfino Olha ele aí O homem do colarinho branco Olha ele aí O homem do colarinho branco Nada nem dinheiro Ele foi pro estrangeiro Pra comprar um bar que eu falei Olha ele aí O homem do colarinho branco Falei pra você Falei pra você Olha ele aí O homem do colarinho branco Nada nem dinheiro Ele foi pro estrangeiro Pra comprar um barco Ele é pronto Ele faz o que quer Porque pra ele nunca pega nada Descarrega no imposto de renda Comprando fazenda Na bachada De vez em quando Ele inventa Que uma de suas agendas Falei Quando alguém quer saber O motivo Ele diz A criança Ela sumiu Quanta coisa Fica preta Ele arma Muita Ele foge Do ver Que o que eu falei Olha ele aí O homem do colarinho branco Falei pra você Olha ele aí O homem do colarinho branco Mas também dinheiro Ele foi pro estrangeiro Pra comprar um barco Olha ele aí O homem do colarinho branco Olha ele aí O homem do colarinho branco Nada nem dinheiro Ele foi pro estrangeiro Pra comprar um barco Ele desce no carro O poço de um peixe E o uso vem de bajular Tem mais de vinte mansões Ninguém sabe como Mas deixa rolar É que o homem é peixe graúdo Pode comer tudo Que não vai dançar Agora vai o pobre Tenta piscar um pedaço de pão É grapeado e jogado no aquário Pra virar isca de tubarão Agora vai o pobre Tenta piscar um pedaço de pão É grapeado e jogado no aquário Pra virar isca de tubarão Pois é Olha ele aí O homem do colarinho branco Olha ele aí O homem do colarinho branco Pues é Nada nem dinheiro ele foi pro estrangeiro pra comprar um banco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Ele é pronto, ele faz o que quer Porque pra ele nunca pega nada Descarrega no imposto de renda Comprando fazenda na baixada De vez em quando ele inventa Que uma de suas agências faliu Quando alguém quer saber o motivo ele diz A criança ela assumiu Quando a coisa fica preta Ele arma a motreta e pode nunca ser Pois é Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Mas não tem dinheiro ele foi pro estrangeiro pra comprar um banco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Mas não tem dinheiro ele foi pro estrangeiro pra comprar um banco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Olha ele aí, o homem do bolarinho branco Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais, o homem do bolarinho branco É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muita lira Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que faz sina Senhora menina, senhora menina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra Angela Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse instinto masculino Vive a me cobrar, me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar, meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra Angela Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muita lira Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que faz sina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro, lindo anjo, negra Angela Se eu pudesse dar um toque em meu destino Não teria um peregrino Nesse imenso mundo pão Nem o bom menino Que vendeu limão Trabalhou na feira Pra comprar seu pão Nem o bom, nem o bom menino Que vendeu limão Trabalhou na feira Pra comprar seu pão Não aprendi as maldades que essa vida tem Mataria minha fome Sem ter que lesar ninguém Juro que não conhecia A famosa Funavém Onde fui minha morada Desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse tocar em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse tocar em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu Um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram apoio moral Se eu pudesse Eu não seria um problema social Se eu pudesse Eu não seria um problema social Se eu pudesse Dar um toque em meu destino Não teria um peregrino Nesse imenso mundo cão Nem o bom menino Nem o bom menino Que vendeu limão Trabalhou na feira Pra comprar seu pão Nem o bom menino Que vendeu limão Trabalhou na feira Pra comprar seu pão Não aprendi as maldades que essa vida tem Mataria minha fome Sem ter que lesar ninguém Juro que nem conhecia A famosa Funavém Onde fui minha morada Desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse tocar em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse tocar em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu Um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram apoio moral Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social